E hoje o papo é sabe sobre o quê? Sobre base. É ela mesma, aquela que dá aquele acabamento na nossa pele, esconde daqui, esconde dali, deixa a pele mate, acetinada. Vou mostrar pra você a base que eu estou usando no momento. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. A maquiagem, ela tem todo o seu glamour. A pele estando bem feita, 50% do trabalho da sua maquiagem já está garantido. E outra coisa, se você gosta de uma maquiagem mais sutil, nada melhor do que você fazer uma bela de uma pele, porque você vai utilizar pouco produto em outras áreas, como os olhos e a boca. Então, olha, ela fica até mais rápida. E hoje eu vim falar pra você de uma base que eu estou utilizando, que é essa aqui, olha. É a base super fixo da Ruby Kisses, da marca Kiss New York. É uma base líquida, de média cobertura e toque seco. Então, assim, ó, a coisa já começa a ficar legal. Então, vamos lá. Eu vou fazer a aplicação pra você dar uma olhada, mais ou menos como é que ela fica. Eu vou fazer uma aplicação só de um lado do rosto e a gente vai dar uma olhadinha na diferença da cobertura, tá? Antes da gente passar a base, é importante lembrar que você precisa preparar a pele. Então, eu já passei o meu hidratante e eu vou utilizar essa cor aqui, tá? Essa cor é a 01 Porcelana. Não sei se você vai conseguir ver. Eu acho que dá pra ver, né? 01 Porcelana. Então, ela é de fundo amarelo. Então, a gente... Vou sacudir e vou colocar aqui pra você. Então, a gente coloca uma quantidade... Bem pouca, porque ela tem um rendimento legal. Então, ó, eu coloquei essa quantidade aqui. Essa quantidade. E, ó... A gente começa com batidinhas, tá? Eu já comecei a depositar a base. Agora, eu vou colocar a base de forma que eu possa estar espalhando ela mais, tá? Então, eu vou fazer a mesma quantidade. Olha, a mesma quantidade. E aí, a gente vai começar... A fazer os movimentos circulares. Pronto. Já dá pra gente ter uma noção de mais ou menos como que ela fica. Então, olha... A cobertura dela, em relação a esse meu lado, olha... Você já consegue ter uma ideia de como tá a aplicação. Então, ela tem uma cobertura muito boa. Apesar dela ser de média cobertura, mas ela tem uma cobertura boa. Vou até aproximar pra você ver melhor. Como é que é a minha pele, sem nada, tá? Tem uma pele que tem, né? Suas pontinhos e tal. E aqui é a pele já com a aplicação da base. É uma base que me atende bem. Ela é ótima pra aplicar. Ela tem uma cobertura legal. Ela não fica aquilo muito carregado, mas ela também não é tão transparente. A ponto de eu ter que fazer mais recursos de corretivo. Então, assim... Para o dia a dia, é uma base que me atende super bem. E gosto muito do acabamento que ela dá. A embalagem, ela é plástica. Essa cor que você tá vendo aqui fora é a cor do produto interno. Ou seja, a marca quis trazer pra você uma imitação da cor pra que no meio de outras cores você pudesse identificar qual que realmente você quer. Essa aqui é a cor 01 Porcelana. Ela é de fundo amarelo, mas a Superfixo, ela tem fundo rosado e fundo amarelo também, tá? Então, ela tem várias outras cores. E eu vou deixar aqui na tela pra você a relação das cores que tem na Superfixo. Todas as informações estão no frasco. Então, olha, se você quiser saber alguma coisa como composição, forma de aplicar, validade, tá tudo aqui. O produto, ele não tem cheiro, tá? Na verdade, ele lembra... É cheiro de produto. Não tem cheiro de química, não tem cheiro de perfume, não tem cheiro de nada. O rendimento desse produto é um rendimento muito bom. Por quê? Ele é de média cobertura. Então, dependendo da forma como você gosta de cobrir a sua pele, ele pode render bastante porque você pode fazer uma cobertura baixa, né? Colocar pouco produto. Uma outra coisa que você pode trabalhar com a baixa cobertura é você misturar a sua base ao protetor solar. Então, na hora que você coloca um pouco de protetor e um pouco de base mistura, você acaba tendo uma cobertura baixa e já protegida. Olha a dica. Como ela é de média cobertura, eu posso também trabalhar alta cobertura com ela. Basta eu fazer mais camadas. Então, o rendimento vai depender muito qual é a forma que você vai estar utilizando essa base. A durabilidade dela é bem satisfatória. Ela fica no meu rosto em torno de 4 horas, mais ou menos. Bom, eu costumo utilizar uma camadinha de pó. Então, eu acho que isso interfere bastante na fixação e na durabilidade do produto. A parte importante que é a transferência é aquela hora que você está no restaurante com o seu namorado, marido ou namorido e você faz aquela limpezinha assim, sabe? Quando você olha, tá tudo no guardanapo. É bom você saber se a sua base transfere, tá? Então, olha, a princípio, colocar ela assim no rosto, eu não vejo muita transferência, tá? Ela é aquela transferência que todas têm. Então, eu estou apertando e estou fazendo assim, ó. E aqui, essa é a transferência que ela fez. Ao meu ver, está dentro da normalidade. E aí, eu vou fazer, então, o teste da água. E aí, eu peguei o meu super frasquinho maravilhoso que tem assim uma água aqui dentro, só, tá? Água filtrada. E aí, olha, a gente vai fazer aqui de vários borrifos de um lado só pra você poder ter mais ou menos uma ideia do que vai acontecer com a nossa base. Muito bem. Então, vamos chegar pertinho? Vamos olhar de perto. Ó. E eu já estou vendo que a água está escorrendo, ó. E aí, a gente vai secar. Ó. Então, agora, eu vou dar uma olhada com a minha água aqui. Aqui tem uma água escorrendo? Tem, né? Água. Ó. Então, se você estiver naquela situação onde você pegou uma chuva com essa base super fixo da Rubikissis, você vai pegar aquele lencinho, aquele guardanapinho, e vai só fazer assim, ó, leves batidinhas pra você só tirar o excesso da água, que às vezes incomoda. E para tirar a sua maquiagem, não tem mistério. Você vai utilizar produtos que façam a remoção normal. Eu vou deixar aqui em cima pra você dar uma olhada um vídeo que eu fiz sobre cuidados com a pele. Então, tem rotina de limpeza pra amanhã, tem rotina de limpeza pra noite. É ele super completo, que vai te ajudar a ter mais ou menos uma noção dos tipos de produto que eu uso e que funcionam na minha pele. E a parte mais legal disso tudo é quando você vai adquirir o produto. E aí, você paga quanto? Essa base, ela tá em média 25 reais. Você encontra aqui no Rio, é fácil você encontrar no Saara, que é uma rede de lojas onde tem esse produto super em conta, e você encontra na boa. Então, era isso que eu queria trazer pra você. A indicação de uma base que não vai escorrer, que não vai transferir, que vai dar aquela cobertura suave pra pele madura. Você vai poder tá saindo com ela de dia, de noite. Basta você tá dosando a quantidade de produto que você vai passar na sua pele. Tá legal? Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não deixa de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, venha e se inscreva. Ó, tem um botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo. Você clica nele e já vem fazer parte do canal Mulher Mais de 40. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.